Música 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 Nossa perna! Nossa perna! Para, meu irmão! Fudeu! 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 Dois pontos! Cuidado com o braço, Jordão! Cuidado com o braço, Jordão! Cuidado com o braço! Cuidado com o braço! Olha o braço ali, pô! Cláudia, índios, menina, quem me faz de um animal! A teoria é super cansada! Eu acho que eu acho que... Cuidado com o braço, meu irmão! Cuidado com o braço! Jogar, guarda pra certo! Isso, não é braço! Não é braço! Tem que ir pra lá! Tem que ir pra dentro e ver com o ombro! Tem que ir pra dentro! Lá dentro e um braço! Isso! 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 Postura, postura! Isso! Postura! Agora, olha o braço! Não é braço! Não é braço! Bota a mão pra trás, vai pra dentro e vai pra dentro! Não é braço! Não é braço! Postura! Agora, olha o braço! Vai pra dentro e vai pra dentro e vai pra dentro! Não é braço! Não é braço! Tá com o braço! Não é braço! Vai, vai, vai Passa, vai Passa, que isso Olha, vale Agora, vale Agora, vale A a vitória é a proteção Às vezes, o poder do estado Surtidos, o poder do estado Deve-lhe a minha Inacionamento A a vitória, a enfermira A manhã do estado Para a sua presença O poder do estado Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan. Jovem Pan, Jovem Pan. 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 Jovem Pan.